Olá pessoal, é Courtney aqui e hoje vamos falar sobre nossos substantivos demonstrativos ou nossos demonstrative pronouns. Então em inglês é this e that que são o singular e por nosso plural temos these and those. Então a diferença é o que aqui perto e o que é um pouquinho mais longe então this and these ou por aquelas que estão close ou perto e que for mais longe ou far é só that and those, tá bom? Então hoje vamos falar sobre this, that, these and those. Então vamos conversar com alguns exemplos para ajudar você lembrar e em todas as ocasiões que você pode usar essas palavras, tá bom? Então para começar só vamos focar em perto e longe, close and far. Então você tá com seu telefone e você tá perguntando por seu amigo se ele conhece essa menina que tá lá no Instagram, né? Então você vai falar Do you know this girl? E ele vai responder tipo sim, não. No, I don't know that girl. ou você tá pedindo ajuda pra dar uma caixa pesada por seu apartamento. Você vai falar Oh, can you help me with this box? E a pessoa vai responder sim, I can help you with that box. Or, no, I can't help you with that box. Or, se tá com seus amigos no parque e você tá vendo os passarinhos, você pode falar Oh, I think that is a sparrow. Or, se é muito longe. Oh, do you think that is a sparrow? É outra pergunta, se for plural. Do you think that those? Porque tá longe. Estão sparrows. Do you think those are sparrows? Or, se tá perto na sua frente. Do you think these are sparrows? É outra pergunta. Uma outra ocasião, quando você pode usar this or that, é quando na sua sentença é super claro sobre o que você tá falando. Você sabe que você tá falando sobre esse substantivo. Então, por exemplo, você tá comendo e sua mãe coloca alguma coisa no seu prato e você não gosta, né? Você pode falar Oh, I am not eating that, né? Porque tá mais perto pra ela, porque ela está colocando no seu prato I'm not eating that. Ou, se você está bebendo alguma coisa e eles fizeram seu café errado e você não gosta E você não gosta, né? Eu não gosto. Então, se você cortou a palavra I'm not drinking this coffee. Ou, I am not eating that. Então, nessa ocasião, ainda está perto e longe Mas você tá cortando e usando o invés do que um substantivo. Porque é claro o que você tá falando. Outra casinha, você pode usar this and these É quando você está falando sobre tempo Mas no tempo comum, que horas são? Numa sentença, respondendo a palavra tipo Oh, quando isso está acontecendo, né? Então, por exemplo Oh, I should be home Quando você vai chegar em casa? This evening Oh, Sufilio, como é esta? Por que você é cabecu e canhar? Como é esta? Oh, these days he's doing good We're going through a tough time He only wants to eat candy these days Oh, como está sua filha? Ela deve ser grande agora Oh, yes Ela vai entrar na faculdade esse ano Oh, yeah My daughter, she's doing great She's actually going to start college this year Então, está falando quando alguma coisa vai acontecer Então, these days, porque está plural This evening, this year, é singular Então, vamos começar falando sobre a palavra that That se usa por alguma coisa que já aconteceu Ou vai acontecer E lembra que estamos falando sobre pronomes demonstrativo Essa parte da nossa sentença Então Você esqueceu para ligar sua amiga Então, você está ligando hoje Oh, I forgot to call you yesterday Sorry about that E ela vai resmunger Oh, that's okay Porque já aconteceu Então, that's okay Or, você foi na cinema Assistiu o filme ontem e estava ruim Oh, why did we watch that movie? That movie was terrible Outra circunstância, você pode usar a palavra that Também, se alguém acabei de falar algo Você pode usar a palavra that em resposta Por exemplo Oh, você sabia que Maria mudou de casa? Oh, really? I didn't know that Or, oh, sim Eu fiz nadação quando eu era jovem Eu atualmente ganhei o prêmio de nadação Really? I didn't know that Então, é outra oportunidade para usar a palavra that Or, oh, really? That is wonderful That is great I didn't know that That's awful Outra oportunidade Quando você pode usar a palavra that Em resposta de Alguma coisa mencionada Então, lembra que This and that Estão singular And these and those Estão plural So, this and these And these This month And assim por diante That For coisas que já aconteceu Vai acontecer Or numa resposta de alguma coisa mencionada por alguém, tá bom? Mas obrigada por assistir. Lembra que inglês e qualquer idioma sempre leva tempo. É sobre prática, prática, prática e às vezes você tem que pedir ajuda e fazer uma aula ou um curso. Mas não desista continuar praticando e com tempo e convivência, você vai vencer em sua goal de aprender inglês, tá bom? Mas obrigada e até o próximo.